Eles repetiam muitos anos e ficavam sempre ali naquele ambiente que se falava, falava, mas eles não ouviam, não tinham uma língua para eles se comunicar, eles acabavam desistindo da escola. Foi aí que os pensadores, os educadores começaram a rever, né? Pensaram assim, opa, isso não está dando certo. Desenvolver a fala do surdo não está de acordo. Então, eles liberam a comunicação, digamos assim, a língua de sinais era proibida, então agora ela passa a ser liberada para os surdos se comunicarem. Então, a gente chama isso de comunicação total, porque o surdo, além da língua de sinais, ele poderia usar gestos, mímicas, pantomima, a própria oralidade, todos os recursos que gerassem uma comunicação, certo? O que acontece com essa comunicação total? Eu vou ler um excerto aqui que é de Moura. Inicialmente, essa filosofia considerava dar o surdo todas e quaisquer possibilidades de comunicação, ou seja, o surdo pode utilizar-se da leitura orofacial, da fala, dos gestos, dos sinais, a leitura e a escrita e amplificação sonora adequada, certo? Então, isso é o que respaldava essa metodologia, essa filosofia de comunicação total. Mas, professora, não é uma coisa boa o surdo poder se comunicar da forma que ele quisesse? Olha, a comunicação total acabou resultando no que a gente chama de bimodalismo. O que é bimodalismo? É você utilizar-se duas línguas ao mesmo tempo. Vamos pensar assim, os surdos estavam acostumados a receber um professor e receber a orientação desse professor para olhar sempre na boca enquanto ele falava para desenvolver a oralidade. Logo, esse professor chega e sinaliza e fala ao mesmo tempo. Bimodalismo, sinalização em língua de sinais e mais a oralidade. Isso gera um bimodalismo, o surdo não sabe se agora tem que olhar na boca do professor falando ou se tem que olhar nas mãos. E aí tem mais um fator que compromete essa comunicação, que é assim, quando você está falando, você segue uma estrutura, uma ordem sintática diferente de quando você sinaliza, certo? Então, se você está falando e vai sinalizar, é muito provável que saia um português sinalizado e não propriamente a língua de sinais. Então, essa comunicação total não deu certo, porque usar duas línguas ao mesmo tempo fazia uma confusão na compreensão do surdo. A comunicação total não dando certo, eles partem para o bilinguismo. O que é o bilinguismo? A metodologia bilingue consiste em trabalhar com duas línguas. E é essa metodologia que agora é utilizada nas escolas, nas instituições que educam surdos, que trabalham com surdos. É a metodologia bilingue. Então, é a língua de sinais e mais a língua do país, a língua falada do país. No caso do Brasil, é a língua brasileira de sinais, a Libras, ou língua de sinais brasileira, mais a escrita em língua portuguesa, deixando a oralidade de lado, certo? Então, quando vai se trabalhar com surdo a escrita, e por meio da língua de sinais, você está trabalhando com a metodologia bilingue. Essa metodologia bilingue, a gente vai ver de forma bem aprofundada, com mais detalhes, quando a gente for estudar as escolas, as diferenças de escolas inclusivas, escola especial e escola bilingue. Tá certo? Então, o que precisa ficar claro é que bilinguismo são duas línguas, a língua de sinais e mais a língua do país escrita e não falada. Na sequência, ou junto aí com essa metodologia bilingue, surge a pedagogia surda. Também é uma metodologia que requer a presença do professor surdo em sala de aula, certo? Pedagogia surda significa o professor surdo ensinando os surdos. Os surdos, eles defendem bastante essa metodologia, porque ela é muito importante, porque assim, o surdo, quando ele vai ensinar o surdo, ele passa também a sua cultura. O surdo está aprendendo com o seu par, com o seu par mais experiente, digamos assim, ele gosta de falar isso, né? Aprender com o par mais experiente. E ele não está tentando seguir o modelo ouvinte, né? Ele vai se espelhar no surdo, porque o surdo, ele desenvolve naturalmente a cultura surda. Nós, ouvintes, por mais que a gente saiba a língua de sinais e ensine a língua de sinais, a gente não consegue viver essa cultura, né? E desenvolver algumas sensações em relação à língua que o surdo desenvolve, porque nós somos ouvintes e a gente está sempre nos apoiando na nossa primeira língua, que no caso é a língua portuguesa. O surdo não tem a língua portuguesa, então a língua 1 dele é a língua de sinais e quando ele ensina, ele ensina transmitindo também essa cultura. Com isso, quem está aprendendo desenvolve também a identidade surda, certo? A identidade surda, ela só vai se desenvolver no encontro entre os pares, o surdo com o surdo e não o surdo com o ouvinte. Porque se o surdo tenta se espelhar no ouvinte, ele vai desenvolver uma identidade complicada, uma identidade frustrada, digamos assim, porque ele não vai conseguir ser como o ouvinte. Então, mas ele precisa ter o contato com o surdo para ele se espelhar no professor surdo. Nesse contexto de inclusão que nós vivemos hoje, é bem difícil a pedagogia surda ser implantada, porque assim, como que o sistema pensa? Se o sistema contrata um professor ouvinte, o professor sabe sinalizar e ele vai trabalhar tanto com o surdo quanto com os ouvintes, com os alunos ouvintes. Se você contrata o professor surdo, ele vai trabalhar somente com os surdos, certo? Ele vai ter dificuldades para trabalhar com os alunos ouvintes. Nesse sentido, precisava a dupla, né? Precisava do professor ouvinte e do professor surdo. Então, com isso, o que acontece? Não que a gente seja a favor disso. O sistema tira o surdo do lado e contrata um professor ouvinte. Mas o ideal seria que o professor surdo ensinasse os surdos. Isso é a metodologia bilíngue, de fato, né? E com a valorização da cultura surda. Então, eu acho que é isso, né? O que vocês precisam entender é que nós trabalhamos hoje a metodologia oralista, que era o desenvolvimento da fala do surdo, que não deu certo. Na sequência, vem a comunicação total, depois o bilinguismo e junto a pedagogia surda. Lembrando que a língua de sinais é a que vem anterior, né? Que vem antes de tudo isso, mas que ela é banida no decorrer do tempo, né? Nesse Congresso de Milão. Então, espero que tenha ficado claro e a nossa disciplina vai debater muito sobre essas metodologias. Espero que, além da aula, vocês leiam o e-book que lá está muito mais detalhado o conceito de cada metodologia. Tá certo? Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto